O esporte também foi afetado com a pandemia do novo coronavírus. Os jogos e treinos estaduais foram suspensos, tendo em vista a segurança e a saúde dos jogadores e torcedores. Entretanto, aos poucos as atividades podem estar retornando, seguindo os protocolos de prevenção da Secretaria de Saúde e também da CBF. O campeonato estadual de Rondônia, para terminar o de 2020, já foi autorizado. O que as federações orientam são seguir o protocolo da CBF, que, quando os jogadores chegarem, têm que fazer o teste do Covid, fazer a comunicação, tudo, para a federação que passaria para a CBF. E são os protocolos de usar máscara no ambiente que estiver fechado, separar de forma diferente jogadores que já vão dar positivo no teste dos negativos. E eles vão passar maiores detalhes logo que autorizar o treino. Mas, basicamente, é o protocolo que os clubes vêm fazendo da CBF. O Guaporé já está se preparando para mudanças e contratações para o time profissional. E o foco é recomeçar os treinos em breve. O Guaporé começa agora, em 1º de setembro, com o pessoal do Sub-20, para o Campeonato Sub-20 do Estado, que vai dar vaga para a Copa São Paulo. E estamos em conversa também com o treinador para o profissional. E alguns jogadores agora. Então, agora, nós vamos começar com as contratações para os profissionais. Sobre o Sub-20, nós vamos ir só com rapazes e jogadores de Rolim de Moura e das cidades vizinhas, como Alta Alegre, Nova Brasilândia. Não vamos trazer, nesse ano, de fora, não. Talvez a gente traga alguém para a comissão técnica de fora. Mas, atletas, dificilmente nós vamos trazer. A não ser que algum empresário banque, passagem, hospedagem de algum jogador. Aí pode ser. Mas, a princípio, vamos só com os jogadores da nossa região. Os jogos estaduais recomeçam em fevereiro. E o Guaporé está com a vaga garantida para participar. Enquanto isso, o time se prepara com os treinos internos e os amistosos na região. Amistosos com outros times, como o Giparaná, a gente vai fazer a União Cacoalense. Os times aqui em volta, né? Podemos ver os times de Vilhena, não muito longe, por causa da própria despesa. Então, esses dias já vai começar para terminar o profissional que restam. São quatro clubes que vão disputar. O 2021, ele vai começar em 28 de fevereiro, o profissional 2021, do qual já está certa a participação do Guaporé. Terminando em 23 de maio, 23 de maio, o estadual 2021. Isso já obedecendo a data da CBF, o calendário dos estaduais. Então, é previsto em todos os estados do Brasil que os estaduais de 2021 começam em 28 de fevereiro e vão até 23 de maio. Não temos ainda, vamos dizer, a tabela, porque vai ter o chamado arbitral. Lembrando que o arbitral é quando os dirigentes do clube se encontram em Porto Velho ou na federação e se decidem as datas dos jogos, se vai ter alguma alteração no regulamento do estadual de 2021 do que foi em 2020.